Uma Moura foi colocada em um quarto da maternidade com outras meninas. E logo começou a compreender o mundo em sua volta. Assim que percebeu que estava rodeada de meninas, começou a chorar muito. Todos do hospital conseguiam ouvir. Os únicos momentos em que se acalmava, era quando colocavam sua música de minar favorita. Ou quando lhe davam sua mamadeira de café. Mas assim que acabava, ela voltava a chorar. O choro só parou quando colocaram a pequena Nelma em um quarto com os meninos. Nesse momento ela disse suas primeiras palavras. Só para meninos, menina, pula, pula, chula. Que linda história! Não?